Mais de mil pistolas e 114 fuzis foram apreendidos pelas forças de segurança nos primeiros meses deste ano. O balanço foi apresentado pelo ministro da Justiça, que também anunciou que o governo prepara um novo marco regulatório para o setor. O recadastramento de armas foi um dos temas abordados pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, que adiantou que o governo vai apresentar um novo marco regulatório sobre o tema. De acordo com o Flávio Dino, o número de armas de uso permitido recadastradas superou o dado anterior do governo. Para ele, esse resultado mostra a concordância da sociedade com o levantamento. Já o número de armas de uso restrito ficou abaixo do cadastro que o governo possuía. 6.168 armas de uso restrito não foram recadastradas, significando dizer que há, por exemplo, fuzis que não foram apresentados às autoridades policiais. O que mostra, novamente, a relevância dessa medida, porque nós sabemos que armas em mãos erradas são um caminho para a perpetração de crimes. Para os senadores, o ministro também defendeu o fortalecimento do Sistema Único de Segurança Pública e citou a Operação Escola Segura de Combate à Violência na Rede de Ensino, como um exemplo positivo de integração das forças policiais. Esta articulação, no âmbito do Sistema Único de Segurança Pública, propiciou 359 prisões ou apreensões de menores, 363 buscas e apreensões. Temos 2.813 casos em investigação, mostrando essa relevância dessa integração. Flávio Dino destacou, ainda, o papel do Congresso Nacional na aprovação de pautas consideradas prioritárias pela pasta. Cito o Código de Processo Penal, que tramita aqui na Câmara. Aqui, no âmbito do Senado, temos a Lei Orgânica da Polícia Militar, temos a Lei Orgânica da Polícia Civil. São diplomas normativos importantes para que nós possamos qualificar ainda mais o Sistema de Segurança Pública naquilo que tem de principal, qual seja o fortalecimento dos profissionais.